A graça que Jair Bolsonaro concedeu ao seu vândalo particular Daniel Silveira é exatamente um erro igual ao cometido por Lula ao impedir a extradição do assassino condenado à prisão perpétua na Itália, Cesare Batiste. Este é o principal assunto do fim de semana e desta segunda-feira, 25 de abril de 2022, quando começamos mais este vídeo. Além disso, não temos grandes outros assuntos a comentar, a não ser a aproximação de Lula em relação ao Bolsonaro na última pesquisa que foi divulgada. Então vamos logo ao primeiro assunto, mas depois de agradecer a todos aqueles que continuam aqui me seguindo e cumprimentá-los pelo fim de semana prolongado que tiveram, inclusive, por causa do carnaval fora de época. É, eu diria também que fora de época, completamente fora de época, foi o julgamento de Daniel Silveira, deputado federal bolsonarista no Supremo Tribunal Federal. Eu já comentei isso nos dois últimos dias da semana passada, mas volto a comentar graças à entrevista que fiz com Walter Fanganiello Maiorovic, desembargador aposentado, Tribunal Justiça de São Paulo, especialista em corrupção, e que chamou atenção para o fato que tanto quanto o carnaval fora de época, nós tivemos um julgamento fora de época. Não havia pressa nenhuma para julgar o Daniel Silveira, a não ser para provocar uma crise política. E não é essa a função do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o caso não terá muita consequência no desempenho eleitoral de Jair Bolsonaro, apesar de eu ter feito uma previsão que ele tinha perdido a chance, a ocasião, a oportunidade, de ter aproveitado a falta de oportunidade do Supremo no julgamento de Daniel Silveira. Acontece que o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, animou o fim de semana com a sua declaração, numa universidade de Berlim, de que as forças armadas brasileiras estão sendo orientadas para atacar o processo eleitoral. Nessa universidade, a Berge School, ele teve uma participação por teleconferência, onde fez a frase infeliz. A infelicidade da frase foi respondida numa nota de péssimo português, como sempre as notas que são produzidas pelos fardados, que foi emitida pelo presidente, pelo ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministério da Defesa, responde pelo comando das três forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e o general estava de posse da sua legitimidade de defender essas forças armadas, mas não de atingir o idioma português, que poderia ter aprendido na Academia Militar de Agulhas Negras, que nós já sabemos que não devia ter bons professores de português, e basta ouvir o que um dos seus mais famosos estudantes, o Jair Bolsonaro, pratica por aí. Mas o general, eu estou aqui com o papel na mão, que eu vou ler exatamente o que o general disse. Afirmar que as forças armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem apresentação de qualquer, não é qualquer não, general, nenhuma ou algum, qualquer nunca, na negativa, o general. Mas que escola que o senhor fez, hein? Prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu, é irresponsável e constitui-se, e se constitui, general, o que atrai, em ofensa grave, a essas instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro. Além disso, afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. Recebendo instruções a respeito, é claro, ele só faz as coisas que é ordenado a fazer, o secretário-geral da Presidência da República, o general Luiz Eduardo Ramos, também soltou uma nota, defender a soberania nacional e dever das forças armadas. Eleições democráticas e transparentes fazem de nós um país soberano. Por isso, nossas forças armadas estarão sempre vigilantes pelo bem do nosso povo, do nosso Brasil. Bom, a verdade é que exército não tem nada a ver com eleição, a não ser garantir a ordem, se pedido for pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nem ministro do Supremo tem que estar fazendo comentários no exterior a respeito de assuntos internos, principalmente, com um assunto de tal gravidade, de tal tensão. O ministro Luiz Roberto Barroso ainda comete um deslize pessoal, porque ele, que é considerado o mais preparado tecnicamente, dos pouquíssimos que são preparados tecnicamente no Supremo Tribunal Federal, foi advogado gratuito de Cesare Battisti, terrorista de esquerda italiana, condenado à prisão perpétua em seu país por quatro assassinatos e também pela prática de uma violência física contra militantes sindicais de esquerda, sendo ele um militante das guerrilhas, desculpe, de direita, sendo ele militante das guerrilhas de esquerda. O Cesare Battisti fugiu para a Itália, onde encontrou abrigo na casa de uma militante do PT, a Marília Andrade, filha de Sérgio Andrade, um dos fundadores da empreiteira, mas não mais sócio dela, Andrade Gutierrez. E por causa disso, o Lula, cuja filha é fora do casamento, Miriam, com a enfermeira Miriam, a Lurian, estudou em Paris, em cujo apartamento estudou em Paris. E foi a pedido de um ex-socialista, que o Lula fez, aliás, de vários ex-socialistas, Eduardo Suplicy, o seu ministro da época, Tarso Genro, concedeu ao criminoso, assassino, terrorista, Cesare Battisti, a graça de não ser extraditado para a Itália. Todos nós sabemos que a Itália é um Estado democrático, tão ou mais democrático do que o Brasil, e o Brasil tinha a obrigação, como parceiro da Itália, a extraditar o criminoso. Os crimes que ele cometeu foram inomináveis, de uma crueldade absoluta, não apenas as mortes das quais ele participou, numa delas, inclusive, como seu organizador, mas também essa prática de quebrar as pernas para identificar os militantes da direita nos movimentos sindicais ou nas manifestações de rua. O Luiz Inácio Lula da Silva, em agosto de 2021, pediu desculpas por ter protegido o Cesare Battista, e confirmando a sua tradição de dedo duro, entregando o ministro Tarso Genro, que era o ministro da Justiça à época, pela infeliz ideia de manter o Cesare Battisti no Brasil. Cesare Battisti fugiu do Brasil quando se sentiu ameaçado no governo Temer, mas foi alcançado na Bolívia, e de lá está ditado para a Itália. Na Itália, foi tudo confirmado, inclusive a sua prisão perpétua. E, ao apelar para ser transferido para uma prisão mais perto de casa, o Cesare Battisti deu a oportunidade para que seus adversários mostrassem a mentira que era a sua condição de intelectual, de escritor, que a esquerda tentou impedir para conseguir o perdão que o Lula deu. O perdão que o Lula deu a Battisti é igual ou é muito pior do que o de Daniel Silveira? Daniel Silveira é um acelerado, é um vândalo, é um bolsonarista anarquista, terrorista, contra a democracia. Mas não é acusado de nenhum assassinato. O Cesare Battisti é de quatro, sem contar a infame prática de quebrar as pernas dos adversários para identificá-los depois. O ministro Barroso cometeu um escorregão. Ele podia ter evitado esse assunto, até porque é altamente polêmica a questão da constitucionalidade da decisão, do decreto em que o presidente Jair Bolsonaro, no dia, na quinta-feira, que foi feriado dia, de festejar o Plata Marte da Independência, o Tiradentes, concedeu uma graça sem a menor necessidade, e que vai simplesmente impedir que o Daniel Silveira cumpra uma pena exagerada, numa dosimetria completamente toncha, como disse o nosso entrevistado da semana. Você pode ver isso na entrevista de Walter Fanganiello Maiorovic, que está no canal José Leone Pinto, aqui no YouTube. Nela, o Fanganiello Maiorovic também chama atenção para isso que eu acabei de falar agora, a completa falta de necessidade, a desnecessidade de marcação do julgamento. Um julgamento fora de época, antes de uma eleição, que podia ser claramente marcado para depois da eleição. E depois uma dosimetria de pena absurda, uma pena que foi dada de oito anos e nove meses, para que fosse possível começar a cumpri-la num regime fechado. É uma decisão que um decreto egoísta e completamente fora de qualquer noção política do Bolsonaro corrigirá, porque impedirá a prisão e o cumprimento da pena, e talvez até o pagamento de uma multa também exagerada, 210 mil reais, mas não permitirá que ele não cumpra a inelegibilidade de oito anos, que é uma pena que não é penal, é uma pena política do Supremo, que continua valendo. Também, nesta segunda-feira, tomamos conhecimento de uma nova pesquisa, desta vez, do BTG e do FSB, que mostra o Lula na liderança, com 41%, e o Bolsonaro, em segundo lugar, com 32%, diminuindo uma distância de 11 pontos percentuais para 9%. É uma distância grande, ainda não concede ao Lula o privilégio de achar que não vai ter segundo turno, mas mostra uma coisa, a burrice, a estupidez da esquerda, que condenou o Moro à mudança de sigla e à desistência da candidatura à presidência, que levou 5 pontos percentuais para o Bolsonaro, que era lógico, não devia passar pela cabeça de nenhum petista que fosse haver transferência de voto do Moro para o Lula, está certo? Depois da campanha sólida que o PT e a esquerda fizeram contra o Moro, o Moro nos tribunais superiores. Essa pesquisa mostra um crescimento do Bolsonaro, que não sei se ele pode gozar dele, uma vez que a graça também pode confiná-lo naquele grupo de 30%, no qual ele está nas pesquisas. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, convidando você para ver a entrevista do Walter Mayerov, que é impedível.